Mais de 16 terrenos localizados em vários pontos de Moarama serão leiloados no dia 20 de julho. Os valores variam de 60 mil a 2 milhões de reais. Por lei, esses recursos de venda de imóveis, eles só podem ser utilizados em patrimônio da prefeitura. Então eles serão utilizados para as obras, para pagamento de obras, para pagamento das obras da rodoviária de Moarama e outras obras que estão em andamento. Todos os anos, representantes da prefeitura do município realizam o leilão. Os interessados precisam entregar os documentos até o dia 19 de julho. A pessoa tem que, até o dia 19, um dia antes, entrar com os documentos na prefeitura. Serão dois envelopes que ela tem que fazer. Um envelope, ela coloca identidade, CPF, comprovante de residência e o recibo do depósito calção. O depósito calção é 5% do valor do imóvel a que a pessoa vai pleitear, ser a vencedora. Esse 5%, se a pessoa ganhar, vai ser abatido do valor do imóvel. Se a pessoa perder, vai ser devolvido para a pessoa.